Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, acione o sininho para você receber sempre as notificações aqui do canal JNTV. Hoje nós vamos falar da agenda de shows do cantor Cristiano Neves. Mas antes, o Cristiano Neves está postando alguns vídeos antigos que ele tinha no outro canal porque ele tem esse arquivo e de repente você... Não, esse vídeo já é antigo, é antigo mesmo. Ele está fazendo um aproveitamento dos vídeos dele, do canal anterior, para que você não perca os conteúdos que ele havia postado, tá bom? Então é isso, se alguém está questionando aí, perguntando por que o Cristiano Neves está postando, por exemplo, a entrega da cadeira de rodas para a Rosinha. Foi uma entrega, né? Tem algum tempo ele está postando de novo, né? Para você ver essa ação solidária que ele fez, tá bom? Agora vamos conferir como é que estaria a agenda de shows do cantor Cristiano Neves para este mês de dezembro. Olá, gente amiga, beleza? Cristiano Neves. Olha, sexta-feira, dia 10 de dezembro, eu vou estar na casa de show Serra Talhada, você não pode perder. Cristiano Neves fazendo um grande show para você. Gente, beleza? Cristiano Neves. Olha, dando um recado aqui para todos vocês. Dia 11 de dezembro, sabadão, a gente vai estar em Itacoaco, Setúba, Cristiano Neves e Arribaçaia, viu? Vai ser show de bola. É no casarão de Sérgio Silva. Casarão do Sérgio Silva traz Cristiano Neves e Arribaçaia. Você não pode perder, vai ser show de bola. Sabadão, dia 11 de dezembro, viu? Não fique de fora. Um abraço e até lá. Olá, gente, beleza? Cristiano Neves. Olha, você não pode perder, dia 12 de dezembro. Eu estarei no Gandá de Cotia, viu? Fazendo um grande show para você. E aí, o cantor Cristiano Neves está com a agenda marcada aí para o seu bairro? Se estiver, vá ao show que você vai ver um show maravilhoso, sensacional, com músicas que matam realmente a saudade, né? É para relembrar o passado e músicas atuais agora da sua autoria. Ele está escrevendo muito e sempre escrevendo. Tem versões, tem músicas antigas do Amado Batista, que está colocando uma roupagem diferente, que ficou muito legal, tá bom? Eu recomendo super para você que está aí assistindo aqui o nosso canal. Não é inscrito aqui no JNTV, está caindo de paraquedas nesse exato momento. Não custa nada você ir lá, ó, clicar no inscrever aqui do nosso canal, acionar o sininho, né? E ainda, né, mandar aquele comentário bacana que eu vou responder para você, tá bom? Grande abraço do José Ludo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer. Se Deus quiser, ele há de querer.